Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 Trago aqui no nosso canal de Youtube mais uma série de videoaulas desta vez uma série de videoaulas sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java O autor dessas aulas é o colega Manuel Jailton autor com o qual eu tenho uma parceria há mais de uma década para a venda e divulgação dos cursos do colega Jailton Ele tem uma excelente didática, foca exclusivamente em programação e é muito fácil aprender com o colega Jailton Esta série de videoaulas, como já falei anteriormente é uma série para quem é completamente iniciante em Java e são aulas de demonstração da nossa formação completa em Java A nossa formação completa em Java é uma formação para quem está iniciando em programação para quem nunca programou com o Java e vai do básico até o avançado Todos os detalhes neste endereço aqui Ela é uma formação com 460 aulas, tem mais de 60 horas de conteúdo com muitos exemplos práticos onde você vai aprender do zero desde como instalar o Java até a criação de um controle de estoque profissional em Java No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais Se você já quiser saber alguns detalhes sobre a nossa formação e aproveitar para fazer a inscrição com um excelente desconto acesse esse endereço aqui Vamos então a nossa aula de demonstração Espero que ela seja útil Um excelente estudo a todos Então vamos aqui avançar um pouquinho mais no nosso curso Vamos ver aqui como que cria uma variável Embora a gente já saiba, mas vamos lá Então antes de poder usar uma variável em um programa Java Você deve criá-la declarando seu nome e o tipo de informação que ela irá armazenar Ou seja, você precisa do tipo e o que é pessoal e o identificador Então por exemplo aqui eu tenho um int, quantidade Sendo que esse int aqui deveria ser minúsculo Eu tenho aqui string nome e eu tenho aqui um boolean ativo Então eu criei aqui uma variável do tipo inteiro, uma variável do tipo string e uma variável do tipo booleano Então todas elas observam que tem um nome No caso seria o identificador e um tipo de dado Dessa forma que você cria as variáveis No Java, assim como por exemplo no PHP e outras linguagens Você pode criar, as variáveis podem ser declaradas em qualquer lugar dentro do programa No caso no Java você pode criar dentro de um método ou dentro de uma classe Diferentemente por exemplo no Delphi Para você definir uma variável no Delphi você precisa da cláusula var Você só pode declarar a variável lá em cima Então as variáveis locais elas podem ser declaradas em qualquer lugar dentro de um método Exatamente como qualquer outra instituição Java Mas devem ser declaradas antes de poderem ser usadas Então sempre você precisa ser declarada antes de usar Public static void main aqui é um programinha Int total boolean ativo Então aqui você está declarando essa variável Dessa forma você cria uma variável Uma coisa importante também que vai ser dito é que no Java Quando você declara uma variável ele não atribui um valor a ela Diferentemente de outras linguagens Então nesse caso aqui quando você diz int total Se você fizesse isso no PHP ou no Delphi Essa variável ela ia ser inicializada com algum valor No caso aqui ela recebe NULL como valor inicial Então ela só foi declarada Então se você quiser Se você estiver criando diversas variáveis do mesmo tipo Você pode declará-las todas na mesma instrução Separando-os com seus nomes com vírgula Por exemplo eu tenho a string nome endereço cidade CEP Então são variáveis do mesmo tipo de dado Então nesse caso aqui você usa elas separadas Você pode usar Ao invés de você colocar string nome, string endereço, string cidade, string CEP Você pode fazer Basta separar aqui por vírgula Int, idade, peso, altura e quantidade por exemplo Uma outra coisa também As variáveis elas podem receber um valor ao serem criadas Usando-se um sinal de igualdade seguido do valor Então eu posso inicializar aqui uma variável String nome Aqui a variável já está recebendo um valor No momento da declaração Boolean ativo recebe true Estou inicializando aqui a minha variável Espera aí rapidinho Deixa eu trocar o negócio Pronto, agora sim Tem que ser minúsculo aqui pessoal Então eu tenho aqui Int, idade igual a 33 Peso, 75 E altura igual a 170 Veja Eu coloquei aqui Como é do mesmo tipo Eu separei por vírgula E atribuí os valores Para cada um deles Então dessa forma Você pode criar variáveis aqui no Java Inicializando uma variável dinamicamente Então você pode também Inicializar uma variável dinamicamente O que é isso pessoal? Então o Java permite que as variáveis Sejam inicializadas de modo dinâmico Antes de qualquer expressão válida No momento em que a variável é declarada Isso é muito comum no Java Olha só Eu tenho aqui um programinha Crio uma variável Int a igual a 3 Int b igual a 5 Observe Estou inicializando a variável a com 3 Inicializando a variável b com 5 Certo? Eu crio aqui uma variável c Veja que a variável c Eu estou criando aqui E quando eu crio a variável c Ela automaticamente já está recebendo O valor de a mais b Aqui Então eu estou criando a variável Estou declarando a variável E já estou No caso Inicializando essa variável dinamicamente Dinamicamente por quê? Porque a variável c depende do valor de a E do valor de b É a soma dos dois Entendido? Então por isso que essa variável Vamos supor Ela está sendo declarada dinamicamente Está sendo inicializada dinamicamente No momento da criação Isso aqui em Java É também muito comum Certo? Então para finalizar Vamos ver aqui a questão do escopo Da variável Então escopo de uma variável É o conjunto de locais Onde uma declaração tem validade Ou seja Define onde a variável é visível E consequentemente podemos ler E atribuir seu valor Então isso aqui é o escopo Olha só O escopo de uma variável Vai do abre chave Anterior a sua declaração Até o próximo fecha chaves É importante você entender Esse negócio de escopo Talvez Como a gente falou Anteriormente Como eu falei anteriormente No Java não existe variável Variável global Então você tem que ver o escopo Eu tenho aqui por exemplo Essa linha de código aqui Eu tenho um int igual a 5 Aqui eu verifico Se maior do que 1 Aí entra aqui int j Veja Esse j aqui Ele pertence a este escopo aqui O escopo é sempre Antes do abre chave E o próximo fecha chave Então o escopo Dessa variável J aqui É dentro desse bloco Aqui ó Esse bloco if aqui Então esse é o escopo dele Então quando eu fechar Essa chave aqui Essa variável O escopo dela desaparece Eu não consigo mais utilizar Então se eu fizer isso aqui ó Observa que esse j aqui Ele está fora das chaves A variável foi criada aqui dentro Mas ele está fora O i Veja que o i ó Ele está O i ele está no mesmo escopo Certo? Mas o j não Então nesse caso aqui ó Esse programa vai dar um erro Por quê? Porque o j está fora do escopo Vai dar um erro Aqui ele não vai Identificar o j Nesse caso aqui Ele não vai identificar o j Porque você não definiu O tipo de dado dele Mas se você colocasse aqui Por exemplo Int Ou por exemplo J mais i Ele poderia até dar certo Mas aí já não seria esse j Seria um outro j Já seria uma outra variável Entendido? Então o escopo Sempre é importante você saber O escopo da variável Que você está trabalhando Então na próxima aula A gente continua Que bom que você acompanhou A nossa videoaula de demonstração Até o final Lembrando que esta série de videoaulas São sobre programação Java SE Para quem é completamente iniciante em Java Para quem nunca programou em Java Estas aulas de demonstração Como eu já citei lá na abertura Do vídeo da aula Elas fazem parte do nosso curso de Java SE Para iniciantes Ele é um curso 100% online Com certificado Com acesso vitalício E com suporte a dúvida Para os exemplos do curso Diretamente com o autor O colega Manuel Jailto Ele é o curso de Java Mais completo e prático do mercado Para quem está iniciando Em programação Java E você pode perguntar Júlio Mas ainda existe mercado Para Java Muito mercado A maioria das apps móveis Para Android Para iOS Que são os dois sistemas operacionais Dominantes O iOS é o sistema dos iPhone São feitas usando A linguagem Java Então sim Ainda existe E ainda por um bom tempo Vai existir um grande mercado Para quem domina Java Você pode pesquisar nos sites E classificados de emprego Na área de TI Você vai ver que sempre tem vagas E boas vagas Com boa remuneração Para quem domina a programação Java A nossa formação tem 460 videoaulas São mais de 60 horas de conteúdo E ela já está toda gravada Está toda lá dentro do ambiente do curso Pronto para você acessar Assim que você fizer a inscrição no curso Para poder fazer a inscrição Com um preço muito especial Muito diferenciado Que é exclusivo de quem assiste Os nossos vídeos aqui pelo Youtube Acesse esse endereço aqui Vai ter lá um preço bem especial Além da possibilidade de você poder Pastelar em todos os cartões Em até 6 vezes sem juros Ou até 12 vezes com juros Aproveito que é uma oportunidade única Um curso bem completo E se vocês quiserem me ajudar aqui no canal Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho Ao ativar o sininho dos avisos Vocês vão ser avisados Através do e-mail de vocês Sempre que um novo vídeo For publicado aqui no canal Se tiver uma dúvida Comentário Crítica Sugestão Relato de erro Utilizem por gentileza O campo comentário Que fica abaixo do vídeo Eu recebo muitos comentários São centenas de comentários Então pode demorar um pouco Para eu responder Mas aos poucos Eu vou respondendo todos Eu não deixo nenhum Sem resposta Sem um retorno E me ajudem a divulgar Esse conteúdo gratuito Essa série de vídeo-aulas Sobre programação Java Para iniciantes Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o endereço do vídeo Através das redes sociais de vocês Facebook, Twitter Youtube, e-mail, Instagram E assim por diante Tá legal? Mais uma vez Agradeço imensamente Por terem assistido o vídeo Até o final Espero que ele tenha sido Muito útil para vocês E até o nosso próximo vídeo Sobre Java Programação Java Para iniciantes